Fala galera, tudo bom? Vamos botar o pé na estrada mais uma vez com Rota 65 e vamos mostrar as principais realizações do governador Flavidino. E a gente tem a primeira chamada de hoje, que é a Luísa. Oi JP, tudo beleza? Eu sou a Luísa Maiana de Bacabal. Eu tô te esperando aqui pra te mostrar as mudanças que o governador Flavidino tem feito na nossa região. Vem! Que legal! Partiu! Gente, eu tô aqui na cidade de Bacabal e eu vou conversar um pouco com a Luísa Maiana, que ela vai contar um dos projetos que o Flavidino tem feito aqui na região. Vou te citar logo como base o Hospital Regional Laura Vasconcelos, que é um hospital de uma estrutura maravilhosa em nossa cidade e atende não só Bacabal, como toda a região. Deixaram aqui esse hospital no chão, na areia, na areia. Flavidino veio, fez o hospital, vai fazer dois anos agora. Nunca faltou remédio pra meu filho, nunca. Tá ali, deitado, nunca faltou. O governo passado não fazia isso com o povo. Antes não tinha nada, a gente trazia a panelinha de casa, o lençolzinho de casa, o ventilador de casa. E hoje o hospital tá todo equipado, todo no ar. Tudo tem almoço e janta e merenda. Tudo tem. Antigamente não tinha isso aqui. Parece um hospital particular mesmo, bom. Bom, não falta nada. Profissionais, as enfermeiras, gente muito boa. Tudo tem ordem, tudo é organizado. Gente, os números impressionam. Nos quase 70 leitos, sendo 10 de UTI adulto, o Hospital Regional de Bacabal já realizou mais de meio milhão de atendimentos nos últimos dois anos. Entre consultas especializadas, exames, traumas, cirurgias e pronto-socorro, o Hospital Regional já beneficiou com seus mais de 300 profissionais, 250 mil maranhenses de diversos municípios. O trabalho não para e a mudança segue em frente. A educação da região também foi beneficiada pelo maior programa educacional da história do Estado. A Escola Digna já construiu, reconstruiu e reformou mais de 800 escolas, como essa que eu vou te mostrar. Vamos lá? É agradável. Na outra não tinha cadeiras, como aqui agora. Não tinha piso. A gente se diverte, brinca. É muito legal, a gente aprende. Em 2017, aqui em Axixá, o governador Flavidino inaugurou o IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Eu sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. Ler, me envolver nas coisas. Quando surgiu a oportunidade de participar do IEMA, eu logo fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. De início eu imaginei uma coisa boa, sim, muito boa, mas quando eu entrei aqui eu me deparei com uma coisa maravilhosa. Muito mais do que eu poderia imaginar. Eu acho que a nossa escola, ela é uma escola de excelência, uma escola boa, que atualmente é uma das melhores escolas do país. Sabe o que é legal? Viajar com você e mostrar as mudanças que acontecem no nosso estado. É de grande prazer para mim. Não se esquece de comentar, de curtir, de compartilhar. E até o próximo Rota 65! Rota 65! Rota 65! Rota 65! Rota 65! Rota 65! Rota 66! Amém.